É calor de mês de agosto, é meado de estação Vejo sobras de queimadas e fumaça no espigão Lavrador tombando terra, tá de longe a impressão De los anglos com de sangue desenhados pelo chão Terra tombada é promessa de um futuro que se espelha No quarto verde do campo, a grande cama vermelha Onde o parto da semente vai brotar de suas covas O futuro da natureza cheirando a criança nova Terra tombada, solos sagrados são quentes Esperando que a semente venha me cobrir de flor Também minha alma, ansiosa esperta confiante Que meu peito você plante a semente do amor Oh, agora...